Fala meu aluno, professor Marcelo Nara, que no EXP Resolve, estou trazendo o ENEM 2017, segunda aplicação, falo o seguinte galera, GH é a sigla que determina o hormônio do crescimento, indispensável para retardar o processo de envelhecimento, à medida que envelhecemos a liberação desse hormônio na corrente sanguínea vai diminuindo, estudos tem demonstrado, porém, que alguns métodos de treinamento aumentam a produção de GH, em uma pesquisa, 10 homens foram submetidos a sessões de 30 minutos de corrida em uma esteira em diferentes intensidades, muito leve, leve, moderada e máxima, as dosagens de GH medidas por coletas de sangue feitas antes e logo após as sessões e também 1 hora e 2 horas após o término, são fornecidas no gráfico, então tem aqui pessoal, a dosagem antes, logo após, 1 hora após, 2 horas após, muito leve, leve, moderada e máximo, pessoal, destacando sempre para uma questão, o Enem adora questões de interpretação de gráfico, lê sempre o comando, a gente sempre vai ler o texto aqui primeiro, mas ler o comando às vezes ajuda bastante antes de ler o texto, por exemplo, perceba que não vai ter utilidade nenhuma ter lido o texto, em qual? Medição a liberação de GH na corrente sanguínea em uma sessão de intensidade máxima, ou seja, ele está destacando esta parte da legenda, foi maior que a liberação de GH ocorrida nas demais intensidades, perceba pessoal, que a leitura do texto inicialmente não serviu para nada, então apenas olhando o gráfico e traduzindo as legendas aqui, eu já consigo resolver, então quando é que o máximo foi maior que todas as outras? Então pessoal, aqui é o máximo maior que todas as outras, aqui é o máximo maior que todas as outras, então eu tenho nesse espaço de tempo chamado de logo após e eu tenho nesse espaço de tempo chamado de uma hora após, onde é que eu vou achar isso? Nas medidas, nas medições feitas logo após e uma hora após a sessão de treinamento, com certeza, letra D é o nosso gabarito aqui em mais um EXP Resolve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho